Olá amigos do futebol. Seguindo com o nosso Brasileirão de 1997. Assim estava o campeonato após três rodadas. Vamos agora para a quarta rodada. Não se esqueça de deixar o like para ajudar nosso trabalho. Bora ver gols. Vasco Internacional. Após escanteio, a bola sobra para Edmundo. Ele chuta e faz um a zero Vasco. Música Ramon Cruza. Eva e Cabeceia. 2 a 0. Música Bom passe de Ramon. Edmundo briga o goleiro e faz. 3 a 0. Música Arilson toca em Fabiano Souza. Ele se livra da marcação e diminui. 3 a 1. Música 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 Termina o jogo. Vasco 3 a 0. Vasco 3, Internacional 1. Grande vitória do Vasco. Música Vitória e Santos. Anderson Lima cruza da direita. Miller domina bonito e chuta. Santos 1 a 0. Música Caio faz a jogada e toca no meio. Miller na ferro. Miller na ferroa. 2 a 0. Música Música Vira a comissão. Música Música Termina o jogo. Santos 2, vitória, 0. Grande o resultado do Peixe. Cruzeiro Paraná. Tieto dispara sozinho e toca por cobertura. Golaço. 1 a 0. Gauchinho chuta forte e marca. 2 a 0. Fim de jogo. Fim de jogo. Paraná 2, Cruzeiro 0. Grande vitória do Paraná. Flamengo e Portuguesa. Renato Gaucho cruza. Romário sobe mais que o zagueiro. 1 a 0. Leandro Silva cruza. Romário de novo. 2 a 0. Leandro Silva cruza mais uma. Dessa vez é isso que cabeceia. 3 a 0 Flamengo. Fim de jogo. Flamengo 3, Portuguesa, 0. Mengão segue invicto. América de Natal e Palmeiras. Zinho faz a jogada e cruza, viola a cabeceia e faz. 1 a 0 Palmeiras. Música. 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 toca por cima de Veloso. Golaço. Tudo igual no placar. No finalzinho, pressão do Palmeiras. Galeano arrisca e faz o gol. 2 a em Palmeiras. Termina o jogo. Palmeiras 2, América de Natal, 1. Vitória do Verdão. Botafogo e União São João. Cruzamento de Serginho. Simval faz de cabeça. 1 a 0 Botafogo. A CIDADE NO BRASIL. A CIDADE NO BRASIL. Terminou assim. Botafogo 1, União São João, 0. Boa vitória do fogão. Fulminense Esporte Recife. Falta perigosa na entrada da área. Roger bate com categoria. E é gol. 1 a 0 Fulminense. 1 a 0 Fulminense. 2 a 0 Fulminense. Terminou. Fluminense 1, Sport Recife, 0. Juventude e Criciúma. Maurílio faz a jogada e acerta na trave. No rebote, Alexandre Gaúcho faz o gol. 1 a 0. Música Sandro Fonseca cruza na medida. Maurílio faz 2 a 0. Música Música Paulo Baier coloca na cabeça de Magno Alves. O Criciúma diminui agora. Música Magno Alves cruza, Alex faz de cabeça. Empate do Criciúma. Cruzamento de Edson. Maurílio sobe para marcar. 3 a 2 Juventude. Música 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 Matosas cruza, Aloysio cabeceia para o gol. Diminui o Goiás. Música Fim de jogo no Serra Dourada. São Paulo 2, Goiás 1. Música Atlético Paranaense Corinthians. Música Fim de jogo no Serra Dourada. Música 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 Mirandinha dispara. Ele toca no ponto e eu paro. Música 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 Fim de jogo na Arena da Baixada. Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1. Música Música Assim ficou a artilharia do campeonato. Evair segue na ponta com 8 gols. Edmundo vem logo atrás com 6 gols. E o baixinho Romário em terceiro com 5 gols. Música E assim ficou a tabela após 4 rodadas. O Flamengo agora é líder isolado. 100% de aproveitamento. Música 4 times com 10 pontos na briga pelo segundo lugar. Música Fim de Natal e União São João seguem sem pontuar. Ficamos por aqui então. Nos vemos na 5ª rodada. Faça como seu time, não perca. Falou amigos. Música 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 Música